Música Cara, isso faz um tempo que eu não gravo É, One Punch Man, aqui com vocês Ih, tipo, o tempo que eu fiquei sem gravar Foi o tempo que o Gabriel virou um Paitama Pois é, velho, o cara virou basicamente um Saitama Sério, ele tá com 18 Rebirths Aliás, deixa eu ver se eu consigo até ver ele no ranking, velho Vamos ver, Top Global Rebirths Acho que não aparece, né 18 não deve entrar, só 19 É, 18 não entra, só 19 Cara, logo, logo, tá vendo aquele bandido lá embaixo? Como assim? Hã? O nome do cara é bandido? Já tem 21, qual? Ah, eu acho que demora pra atualizar isso que ele quer dizer Bom, galera, mas tipo Não foi isso mesmo que eu vim jogar aqui, tá ligado? Que eu vim jogar não, né? Que eu vim mostrar aqui E sim, que eu vim mostrar é que lançou novas classes no jogo Se liga Tem agora uma chamada, uma godlike Que é chamada Adult Temper Adult Temper As míticas a gente já conhece, mas tem uma nova agora Que é a Molecular Samurai Nas lendárias também tem novas, tá ligado? Essa Dark Glow que eu tava aqui que eu peguei é uma nova Eu acho que Shining Prisoner é uma nova E eu acho que isso, eu acho que é só Aí aqui também tem... Mano, ele tá muito massa Mas essa Dark Glow aqui é minha bosta, só pra avisar Tipo, é isso aqui, ó Aí aqui brilha Aqui dá soco O F lança um bagulho em área O C é uma transformação que você brilha E o G é isso aqui Você, sei lá, fica estourando Não achei tão legal Vou ser muito sincero Não achei nada legal Mas o que importa é o que a gente vai testar hoje aqui Sem ser isso Que é a nova coisa A Molecular Samurai Isso que eu quero ver, moleque É uma nova... Mano, é uma nova classe, tá ligado? Ela é muito massa Nossa, eu acabei usando o Boro sem querer Tinha me esquecido Bom, essa aqui é a Molecular Samurai Samurai... Samurai Molecular, sei lá Bom, a gente vai testar agora pra ver o dano dessa belezinha Ah, voar não voa, né? É, faz sentido É um Samurai, não voaria, eu acho Bom, eu tô level 39k O que eu poderia fazer de missão agora? Bom, eu posso testar ele... Em... sei lá, em alguma coisa não tão forte assim Vocês são level o quê? Deixa eu ver É... trilhão, esquece Trilhão, esquece O foda de não voar mais é que é meio chato ficar chegando até os lugares, né? Tipo, como eu tô level 39k Eu já sei até qual missão eu devo fazer, tá ligado? Tem uma missão específica aqui que eu devo fazer Que é bem naquele coliseu ali Ah, não, não naquele coliseu não É um outro lugar Calma aí, deixa eu ver aqui Posso testar em vocês, eu acho Ah, dá uns cortes O E é de perto, tá O R O R também é de perto Nossa, o R dá muito dano Você bate com a espadinha Que legal O R dá muito dano, mano Caraca, o R dá um dano bem bom, mano Olha lá O R dá um dano bem bom, mano Caraca, o R dá um dano bem, bem, bem surpreendente o dano que o R dá, mano Cadê o cara que dá a missãozinha daqui? Ah, é aqui Deixa eu ver É, leva 20k, né? Vou pegar Accept o quê? Accept 2x, 10x, 20x Como assim? Hã? 2x é o quê? Ah, eu tenho que matar o dobro de monstro Entendi Caiu ganhando dobro de... Caraca, mas o... Essa classe aqui é muito forte, mano Tipo, é muito forte essa classe aqui, véi O R dela é muito bom, mano Quando pega, claro E o F? Ah, o F não é tão forte, não E o C? Ah, o C é transformação, real Deixa eu ver Nossa, mas o R é muito forte, mano O foda é que o R, às vezes, ele é meio bugado, né? Então, sei lá se eu pegaria Os ataques com a espada são bem fortes, mano Não são nada fracos, não Só que ele é uma classe mais pra PVP, eu acho Olha lá Olha o dano que essa merda dá, mano Caraca, é um dano muito alto, mano O R é um dano muito alto, mano Caraca O R é um dano bem, bem alto mesmo, mano Caraca, dano alto do R, véi Eu quero saber qual é o dano do C, véi Que é quando fosse a liberação, a transformação O foda do R é que, às vezes, ele pega, não pega Aí é foda, né? O F também dá muito dano, mano Calma aí, deixa eu ver o C Cadê a merda do bicho, tá ali em cima Deixa eu ver o C, que eu quero ver o C Amigão, aí fica foda, né? Ah, tá O C é, sei lá o que que é o C, né? É a mesma pegada do R, tem que mirar pra acertar Ah, é forte, mano Mas eu vou falar, é bem ruim Tipo, os ataques são um pouco bugados Então você não vai acertar sempre Olha lá, tá vendo? Errei Você não vai acertar sempre os ataques, tá ligado? Então, eu não gostei não, achei meio merda O Q dá bem pouco dano O E também Não, o E dá bastante dano até O R é meio ruim de acertar Aqui, ó Ó o R, se liga O R é o que dá muito dano, ó lá O R levou a vida inteirinha do Mome, pô Literalmente a vida toda dele o R leva O R é a skill que mais dá dano dele Dá mais dano até do que o teammate Qualquer outra merda O R dá muito dano, mano E também o tapa na mão é bem forte, né? Mas o R que é o esquema Ó lá, passa, matamos O Pamo 30 levels O R que é o esquema, mano O R desse aqui é muito forte, mano Sério, o R é muito, muito forte, mano Muito, muito absurdo o R desse aqui É muito forte, mano A skill é muito boa, velho Bom, agora eu acho que eu posso tentar fazer outra missão, né? Eu queria testar o C pra ver como é que ele é Deixa eu ver Mas eu não consigo, ó Ah, eu não consigo testar o C nunca Eu nunca consigo testar a merda do C, velho Ah, eu nunca consigo testar a boss do C, velho Eu queria muito testar o C, mas eu não consigo É, ele é forte até, esse bagulho aqui É bem forte Mas, bom, agora eu quero sair daqui Porque eu quero ir pra outro lugar É bem fortezinho até O R é muito forte, velho Achei o R muito, muito forte, mano E você, a missão é o quê? Uau Mate... Cinco... Dominé de Siviria Meu Deus Tá, eles são fortes, então seria bom Se eu conseguisse matar uma vez só Usando meu luto aqui Aí, eles são bem fortes Seria legal se o Gabriel ajudasse aqui Aí o Gabriel tancasse eles Que eu conseguiria dar dano Calma aí, eu vou pedir pra ele Vai, vamos lá, Gabriel Só junta eles pra mim, pô Confia em mim Só junta esses caras pra mim Que com bolos eu consigo matar todos Vai lá Eles já tem que juntar Eita, pô Nossa senhora, beleza Eles já tem que conseguir juntar, tipo Todos, literalmente Se ele conseguir juntar, tipo Um, cinco no mesmo lugar Dá certo pra mim Bom, ele tá juntando Tá, aqui tem três Beleza, acho que aqui Tem três, quatro Com lá no fundo Vamos ver Falei que dava Sabia que dava, pô Sabia que dava Ah, mas só contou um, é sério? Caraca, ainda ficou faltando ainda Tá de medo Ó a vidinha do desgraçado Boa Agora foi Dois de cinco Ah, velho Caraca, o outro escapou, velho É, eu consigo matar usando bolos Mas é bem difícil, né Bem difícil, agora eu consigo matar solo Se eu usar meu F Ah, é foda O foda é essas merda Desses outros bichos que vem vindo, mano Muito difícil Caraca, bicho desgraçado, mano Tá, talvez eu tenha que fazer Primeira do A outra lá Eu já queria pular de missão já direto Já pegar essa aqui Pra eu conseguir fazer alguma missão Tipo, pra eu conseguir upar muito leve, ó Tá ligado? E tipo, eu sinto que eu consigo fazer isso aqui, cara Mas o foda é esses mobs Que nem querem me atacar, hein Eu não posso ficar tomando ataque de mob, velho Ainda mais com uma classe que eu não vou Bom Nossa, aí é foda É isso que eu tô falando, mano Porque eu tô tomando ataque de mob com uma classe que eu não vou, velho Aí fica difícil Eu acho que é mais fácil fazer o alien, então, mano Talvez Bem, aqui já bem que aqui já foi 2 de 5, né E eu já gastei Oxi Ah, tá, né E eu já gastei, tipo Coisa que eu tinha pra gastar, né Já gastei meu boro já, por exemplo Então, pô Fazer valer a pena, né Cara, essa classe tem um pulo mó altão Falava de eu, tem um pulo mó altão, né Eu dei um pulo muito alto, velho A merda só é que aquele Aquela bosta, aquele Desgraçado que tá aqui no meio Ele fica vindo querer me atacar, mano Aí, tipo, fica impossível de eu matar os bichos Porque tem um corno que fica vindo querer me atacar Mas se eu conseguisse atacar aqui, nossa Eu queria tentar pegar também a classe mais lendária de todos, velho Que é aquela adulte lá Aquela adulte me parece muito da hora, velho Bom, aqui o bicho não vai vir me atacar, certeza Se eu usar meu R aqui, eu vou dar um dano muito absurdo, velho Deixa eu ver Ah, fala do R que ele é bugado, né, mano Ele funciona quando ele quer, velho Esse que é o merda Porque, mano, é uma skill tão da hora, velho Só que é uma pena que funciona só quando quer Literalmente, funciona só quando quer Mas olha o dano que dá essa merda Dá um dano muito alto, mano É muito alto A merda funciona só quando quer, né Ah, eu consigo matar ele sem o Boros Ele pensou que eu não conseguiria, mano Mas eu dou um dano bom até Não dou um dano tão merda Essa minha classe aqui dá um dano legal Alguns dos inimigos, tá ligado Então, tipo, dá pra me matar Só usando o Q e o F, velho Eles nem usam o Boros Caraca, hein, Gabriel Me subestimou demais, amigo O pai tá matando e tá muito online aqui matando ainda Olha lá Só preciso de alguém pra tankar, porque senão eu não consigo Aí, matei, viu Cara, falei que eu conseguiria, velho Só preciso de alguém pra tankar, isso é óbvio Que bom, eu não consigo tankar isso aqui, né Também Mas matar eu consigo Essa classe aqui dá bastante dano, mano Essa Molecular Samurai Dá muito dano mesmo, velho Tipo, todas as skills dão dano legal Eu só não gostei porque eu era invulgado, tá ligado Às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona Mas eu achei uma classe bem forte, mano Ela é bem poderosa Tá, três Último que ele tankar aqui eu já consigo pegar Oxi Tá me atacando por que, ô louco? Melhor desse vídeo desgraçado, beleza Ah, cara, maldito jogo Eu caí do jogo, mano Eu perdi literalmente tudo O que eu tava fazendo Ah, cara, que merda Bom, sabe o que eu vou tentar fazer? Eu vou fazer um bagulho mais fácil agora Porque eu tava tentando matar aqueles bichos lá E bom, agora eu acho que não tem o Gabriel mais pra tankar pra mim O que eu vou fazer? Eu vou lá na... Cadê? Tem um col... Ali na frente Eu vou lá naquele bagulho lá que é onde fica o... Eu acho que é ali onde fica o Gosmir, né? Ou não? Não, é ali onde fica o Gosmir Eu vou lá, tá ligado? E vou tentar pegar... Tentar fazer a missão do... Do Drácula Que ela é pra 100k Pelo menos creio eu com a missão que eu consigo fazer sozinho Essa aqui, ó Ela é uma missão 100k A do Drácula Vou pegar essa missão do Drácula aqui de 100k Sup? Aí é medo de mim Que da hora Eu vou tentar pegar a missão do Drácula que é de 100k Vou fazer ela, tá ligado? Pra eu conseguir ficar, tipo... Pegar uns levels e depois eu vou pra outra Vamos lá Foi, né? Foi? É sério mesmo que não foi? Oh, Jesus Aí você me ferrou o jogo Beleza, ele dá muito dano Aí você me ferrou muito o jogo Ele engenera vida? Ah! Se ele te acerta ele engenera vida Caraca! Arrumbaram o Drácula Antigamente eu matava ele hitkill Agora eu não mato, mas ele hitkill A hora é que eu travei 60 e tem 6k, né, mano? E eu usei o Boros pra matar ele Só que agora quando ele se transforma Ele parece que tem um tempinho de... Tipo... De... Como eu posso dizer? Dá a vida... A vida ficar guardada, tá ligado? A vida dele ficar aumentando Nossa, mas que droga, viu, mano? Toma aí pro seu presente Meu Deus, desgraçado de uma figa, mano Oxe, eu tenho duas espadas? Eu fui com duas espadas na mão, é isso? Eu tô ficando louco Ah, não, é só uma What? Cara, eu... Bom, agora tá difícil Caraca, tá muito difícil Sério Eu sou o Molecular Samurai O que eu quero tentar pegar agora também é a nova classe, velho Eu acho que eu vou focar em tentar pegar a nova classe, viu, galera? Em vez de ficar fazendo essas missões aí Porque... Essas missões estão... A missão, pelo menos, de boss Tá muito mais difícil, mano Muito, muito mais difícil mesmo, velho Tá bem, bem mais treta do que era antes Caraca, esse pulo aqui também não ajuda nada, né? Poderia ser um flyzinho, né? Um flyzinho faz bem, às vezes, né, mano? Se pulo aqui, às vezes ele só atrapalha Porque onde você vai parar? Lá no quinto dos Judas Mas, pelo menos, se eu matar ele agora aqui Eu pego... Eu pego o leve que eu quero pegar Essa é a tua Só que o foda é matar ele, né? Se eu pudesse voar, seria mais fácil Seria muito mais fácil se eu pudesse voar É, só uma espada na mão Pra ser que era duas É porque fica a... Eu acho que é a painha, né? Que se fala Bainha, bainha, banha! Dane-se, qualquer coisa aí Do pão, isso Banha de pão Calma aí Nossa, não pegou Eu queria que tivesse pego Falta 100 segundos, velho 1 minuto, praticamente Dá pra me esperar também matar ele O Boros mata ele muito fácil Toma Beleza Agora o Paul pula aqui Pra ele não me acertar E vai pulando Legal Só vou só pulando agora Caraca Tudo pro bichão não me acertar Que eu não quero fazer também que ele perca a vida, né? Olha, o Eric voltou Legal Se ele tanca aqui, eu consigo matar Se ele tanca Ah, matei! Boa! Grande Limit Breaker Nice Agora sim Level 120k É isso aí É sobre isso, né, galera? É sobre isso É sobre isso Bom É bom ficar forte Quanto que é o meu próximo reburf? Deixa eu ver O meu próximo reburf, será que é que é level? Acho que é 300k, né? Meu próximo reburf Se eu faço aquela missão lá de quintalhão Eu pego Tá ligado? Eu consigo... Eu consigo com certeza pegar o level que eu quero pegar, mano Ah, mataram o boss daqui já? Caraca Isso aqui é o quê? Class Fire Ah, tá Entendeu Ah, ele Olha o homem Pronto Mata esse coitado ali também O bom é que os ataques desse molécula samurais são bem fortes, mano Eu quero ver os ataques do mais difícil lá de pegar Que é o adulte, adulte alguma coisa, né? Deixa eu ver certinho Não tem o nome desse bagulho É adulte alguma coisa, deixa eu ver aqui Ele se chama adulte temporal Eu não sei nem o que possa ser isso, sério Eu não tenho a melhor noção do que possa ser isso, mano Meu próximo reburf agora, deixa eu ver Meu próximo reburf é... Nossa... É level 640k É fácil de pegar, tá ligado? O problema é pegar Eu preciso de fazer alguma missão muito foda pra conseguir pegar o level muito alto Tipo uma missão de level 400, tá ligado? O que eu queria de fazer? Tipo, matar um boss daquela outra dimensão ali Dimensão não Daquele outro lugar novo lá que eu tava com o Gabriel Eu acho que é ele na frente, né? É ele na frente Eu queria de matar um boss daqui pra conseguir pegar alguma coisa E tá com o XXP também ativado, é uma ótima coisa Eu tô sem o XXP ativado e fica meio foda Aí, vambora Calma aí, calma aí, Gabriel, calma aí Que eu tenho que pegar a missão aqui Pronto, intercepte Agora eu já consigo matar mais fácil já, promessa O fato desse ataque não pega, né, velho? Mas agora eu já consigo matar mais fácil, promessa Porque meu tapa vai dar dano, tudo meu vai dar dano Porque, bom, agora eu tenho o level, né? Tipo, pô, eu não tenho o level, eu levo, mas agora eu tenho o level Agora vai ser mais fácil Pronto, GG Já foi um já Agora dá pra ir o outro Eu vou guardar o bônus pra matar o boss, velho Porque esses daqui eu tô conseguindo tancar já Vou guardar o bônus pra matar o boss Nossa, o R dá muito dano, mano Não tá escrito o dano que esse R dá, mano Esse R dá muito dano, cara É muita mistura o dano que o R dá, mano O R dessa classe aqui dá muito dano, mano Cara, como que pode, né, mano? O R ser mais forte do que qualquer outra coisa O R dá muito, muito dano, mano O R dá, tipo, muito dano mesmo, mano Olha lá, eu consigo fazer Essa missão aqui eu consigo fazer sem golos Se eu conseguir completar ela aqui O que vai acontecer? Provavelmente eu vou pegar um level muito mais alto Tipo, pelo menos eu vou evoluir bem, eu acho Eu acho que eu saí de 120 pra provavelmente Cento e... Cento e... Cento não, né? 200, eu acho Eu acho que 200 pega Quase certeza Cadê? Aí, pronto Ô, meu Deus, errei Ô, meu Deus, errei Ah, agora eu já consigo tancar essa merda já, velho Tancar não, né? Mas eu consigo matar Tancar seria meio difícil Aí, virei, falei Level 2.62 milhões Virei um Unpunchman Caraca Numa missão só, mano Caraca Virei um Unpunchman numa missão Mano, olha a minha vida Sete é 278 trilhões Virei um Unpunchman já Bom, agora é o reset, né? Eu já sei até como eu vou fazer Eu vou ficar upando até pegar level 100 Aí eu faço Drácula, tá ligado? E depois disso aí Eu faço... Pô, não cheguei a level 2 milhões, velho Depois disso aí eu faço o Rebirth Aí eu fico forte mais apto ainda, tá ligado? Deixa eu fazer outro Rebirth aqui Que agora eu posso fazer o Rebirth Que massa Bom, eu vou tentar também pegar a outra classe nova lá, viu, galera? Oxi Olha Rebirth agora no Minha Exeter Eles só tiram que eu... Nossa Cara, eu já sei o que fazer, então Eu já sei o que fazer, então, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou upar tudo ao extremo Tá ligado? Eu vou upar tudo ao extremo E depois de upar tudo ao extremo Eu vou... Eu vou gastar tudo em Rebirth Tá muito mais fácil dar Rebirth agora Com isso Eu posso me upar ao extremo, tá ligado? Depois sair dando Rebirth Ô, eu fui do Rebirth... Agora eu tô no Rebirth qual? Deixa eu ver aqui Eu tô no Rebirth alto já, cara Tem como eu ver o Rebirth que eu tô? Porque eu não sei qual Rebirth que eu tô, mano Deixa eu ver Tem como eu ver aqui? Será? O que é que não tem como eu ver aqui, mano? Eu esqueci qual... Ah, tá ali em cima, pô Rebirth 8 Tava no Rebirth 6, pô Foi dois Rebirth numa missão só E, bom, eu tô no level 700 Eu posso voltar e posso fazer aquela missão de novo Ou posso fazer uma mais difícil ainda Nice Agora sim Agora sim o jogo começa de verdade Fui 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 Fui